E me fala uma coisa, Matheus. A gente estava conversando também, você disse que existe um teto, né? Por apostas ali, por entradas, vamos dizer assim, que o máximo é R$100 mil. Como é que funciona isso? Então, muita gente me pergunta isso. Então, eu queria deixar claro, rapaziada. É assim, ó. O valor máximo que você consegue colocar dentro de uma aposta, em cima e embaixo, são duas apostas simultâneas, né? Depois a gente vai mostrar ali. São duas apostas simultâneas, então o valor máximo que você consegue apostar é R$500 em cima e embaixo. E o Aviator, ele se baseia em quê? Em multiplicar o nosso capital. É um aviãozinho que quando você aposta, ele vai multiplicando o capital, né? E tem um ponto em que ela corta automaticamente conforme a premiação máxima da casa. Então, por exemplo, se eu colocar R$500 em cima e embaixo e o multiplicador chegar a 100x, ele vai cortar no automático no prêmio de R$50 mil em cima, né? E R$50 mil embaixo, que é as duas apostinhas ali. Então, a premiação máxima da casa é R$100 mil. R$100 mil. R$100 mil. E o que eu queria saber de você? Por exemplo, qual foi o máximo de vela ali? Tipo, quanto que você já pegou assim? Que automaticamente, obviamente, o máximo dá os R$50 mil. Mas quanto que já chegou, que você já viu e falou, caralho, mano, como é que chegou nesse número aqui? Qual foi o máximo? O máximo que eu peguei foi R$310 mil. Com R$10 mil. Caraca, mano. É. R$310 mil. E deu R$3.100 mil de retorno. Coloquei, apostei R$10 mil em cima e embaixo. Aí eu tirei a segurança, né? A proteção, que são duas apostas. E a de baixo eu deixei até R$300 e pouco. Falei, ah, vou arriscar. Vou ver. Vamos ver o que vai dar. Inclusive, foi no Macau que eu fiz. R$310, mano. É. Tem até a prova social disso de uma mulher que ela pegou junto comigo. Esses R$300 mil aí. E você sabe me dizer o porquê que eles não pagam mais R$50 mil e não dá para apostar mais R$500? Não sei. É. Eu acho que por conta de ser muito arriscado para casa ali. É, porque imagina o cara colocar R$1 mil, né? Ou R$2 mil, R$10 mil. Imagina, R$500 se você tirar no 10x em cima e embaixo é R$10 mil. Né? Então, imagina você colocar R$1 mil, R$2 mil e tirar no R$10 mil é R$20 mil. Nenhuma casa eu acho que suportaria... Para pagar, né? Para pagar essa premiação, porque muita gente, depois que eu compartilhei o meu conteúdo, o meu aprendizado no YouTube, muita gente começou a pegar velas altas e tudo mais assim. Então, eu acho que não seria viável ali, ou sustentável, né? Para uma casa, para conseguir suprir todo esse capital, né? Toda perda. É, todas as percas... Faz sentido. Até porque, pessoal, a gente tem que entender também que a casa de aposta ali, ela não tem como ela pagar se ela não coletar. Então, infelizmente, existem as percas, tá? A gente tem que ter um controle, uma gestão, tá? Porque isso é fato. Perder, todo mundo vai ter red, tá? Tem que aceitar isso aí. Sensacional. Faz sentido, faz sentido, né? Faz sentido. Faz sentido.